Música Boa noite Salvador Música pra frente Pro meio E pra rapaziada lá de trás Guitarra de chandão Se ficar no chão eu vou descer Uh, 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 uh Lalalalalalala Pode avisar Enfende uma doença que me deixe casar pra sonhar Onde é a vida? Enfende uma doença que me deixe casar pra sonhar Com o nome rei, eu fugia de fulia Com o nome rei do outro dia de fulia Eu ia explodir Mas é tão bom ver nossos pedaços frio Eu ia explodir Mas eles tão bom ver meus pedaços nessa forma E deixe casar pra sonhar Pisa 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 Seja injusto comigo Hoje eu quiser filme Sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero Mas não fico comigo Após os homens viram que não vão me amar Os cães parejam-me Logo não vão me encontrar Não se trata de cor Mas meus olhos tão distantes Fica bujão na voz alta Dedo, dedo, me apontar Me dê Me dê Hoje eu sou um homem Hoje eu sou um homem Poderirá Me dê Hoje eu sou um homem Poderirá Me dê Se me dê Hoje eu sou um homem Poderirá 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 Legenda Adriana Zanotto